Vamos falar sobre o orçamento geral do Estado para 2020, Alivaldo, orçamento apertado. Pois é, Nádia, ontem foi uma movimentada amanhã lá na Assembleia Legislativa, numa audiência pública na Comissão de Finanças. O secretário do Planejamento, Antônio Neto, fez duas exposições. Uma sobre a proposta de plano plurianual, que é um planejamento de quatro anos, que tramita na Assembleia Legislativa, e a outra da lei orçamentária anual para 2020. Nessa parte aí, onde eu diria assim, Nádia, que o sinal de alerta foi acionado com mais força. O governo prevê ou estima para 2020 uma receita bruta em torno de R$ 16 bilhões. Isso significa, quando ocorrem as deduções, isso cai para a receita líquida de pouco mais de R$ 13 bilhões. Isso, R$ 13,105 bilhões. Isso, de um modo geral, quando passa lá para o Tesouro do Estado, R$ 8 bilhões, significa dizer, Nádia, que é um crescimento em torno de 2,5% para a divisão desse bolo orçamentário para o Executivo, os Poderes, Ministério Público e Defensoria. Há um sentimento de compreensão e também de dificuldade orçamentária. Quando você fala que é um orçamento estimado de forma apertada, é que tem um comprometimento muito grande para o custeio e quase nada para o investimento. Pois é, então, vamos conversar a partir de agora com o secretário estadual de Planejamento, Antônio Neto, que esteve ontem na Assembleia conversando com os deputados. Bom dia, secretário. Bom dia, Nádia. Bom dia, Edvaldo. Bom dia, secretário. A gente vê aí os números e vê que o governo tenta fazer os ajustes possíveis para colocar em prática esse orçamento. Mas, como acabou de dizer o Edvaldo, sobra muito pouco ainda para investimento. É, do ponto de vista do... Bom dia, telespectadores da TV Cidade Verde. Se você olhar pensando nos recursos próprios do Estado, que é a chamada fonte sem a fonte tesouro, que são exatamente aqueles 8 bilhões que o Edvaldo se referiu, você tem a receita líquida total, nessa receita líquida você tem a parte do tesouro e tem as outras fontes que são recursos vinculados, recursos voltados especificamente para a área da educação, da saúde, da previdência e outras áreas. Então, retirando essa, você fica com 8 bilhões de receita do Tesouro Estadual, que é composto exatamente por as receitas, vamos dizer assim, pelas receitas próprias e algumas receitas extraordinárias. Bom, desses 8 bilhões, você tem uma margem, aqui é onde o Executivo tem uma margem de discricionário, que a gente chama, uma margem de remanejamento. Só que você tem hoje no Executivo uma série de despesas, que nós chamamos de despesas obrigatórias, que elas também já amarram. Você tem uma despesa com a folha de pagamento, você é obrigado a pagar, e é a obrigação de pagar e é a responsabilidade da gente pagar. Nós estamos cumprindo isso rigorosamente. Além disso, tem os encargos decorrentes dessa folha, PIS, PASEB, a parte de INSS e outros encargos. Tem o pagamento da dívida, da parcela mensal da dívida, no final do ano, você tem o comprometimento da dívida que você tem que pagar. Tem o repasse para os poderes e assim vai uma série de compromissos. A previdência também está aí? Exatamente. O déficit da previdência para o ano de 2020, nós vamos ter um déficit ainda, mesmo com todos esses ajustes que nós fizemos, tem até uma proposta de conformação da previdência estadual, a reforma que houve no governo federal, mas mesmo assim nós ainda estimamos um déficit para o ano de 2020 de um bilhão e doze, ou seja, um bilhão de reais, o que é muito recurso. Esse recurso poderia, ou a parte dele, dependendo da redução desse déficit, esse também vem para investimento. Então, a gente precisa ter bem claro que um orçamento, ele é resultado de números econômicos que a fazenda, a receita nos passa. A Secretaria de Planejamento, ela não fabrica receita, a receita, aliás, a Secretaria de Planejamento prepara o orçamento conforme a estimativa da receita e a despesa é estimada também, prevista, aliás. Aliás, a despesa já está toda prevista. Então, nós fizemos um orçamento muito realista, muito pé no chão nesse ano, vamos dizer, para 2020, para que não haja nenhum problema de, ou, claro que problemas sempre vão existir, ou soluções também haverão de acontecer. Mas a gente não quer criar uma expectativa, eu diria assim, a coisa mais fácil, Nádia Alivaldo, é você fazer uma espécie de populismo, né? Se não fosse para a Assembleia, dizéssemos que ia ter dinheiro para dar aumento para todo mundo, que ia aumentar para todo mundo, que ia ter, aí nós iríamos criar uma expectativa falsa, poderíamos criar uma dificuldade maior para o Estado, o Estado hoje está com crise, todos nós, todos os Estados estão em crise financeira, mas o Estado do Piauí está em pé, o Estado do Piauí não está quebrado e nem vai quebrar, porque a gente está fazendo um orçamento ajustado, a área econômica trabalha com números, nós trabalhamos com a racionalidade, com a realidade. Secretário, ontem na Assembleia também, os defensores públicos, o defensor-chefe reclamava que poderia não ter dinheiro para o pagamento 13º da defensoria, procede? É, eu até estranhei essa colocação do representante da defensoria, depois na mídia que ele colocou, eu acho que primeiro, vamos ser bem claros, não vai acontecer isso, eu até sou capaz de dizer, vou aqui fazer nenhuma projeção, mas eu não acho que vai pagar, vai pagar, a defensoria vai pagar o 13º, não tem como não pagar. Olha, quem tem mais, quem tinha mais risco de não pagar o 13º era o executivo, e nós vamos pagar, nós já estamos programados, vamos conseguir pagar. Agora, a questão, Nádia, é porque a demanda de todos os poderes, de tanto o executivo quanto dos demais poderes, é sempre por maior aumento. As despesas são feitas, mas as receitas não estão crescendo na mesma proporção das despesas, então nós temos que fazer o quê? Nós temos que restringir, nós temos que cortar gastos, tem que fazer uma boa gestão. Tem poderes, por exemplo, nesse ano, não vou aqui citar, nesse ano de 2019, que tiveram superávit, ou seja, no final do ano estão fechando o ano com superávit, com saldo positivo, já tem outros que estão, que é o caso da defensoria, que diz que está negativo. Então, há um problema também, vamos ser bem claro, de gestão, tem que ter uma gestão equilibrada, tem que ter corrigado, o executivo fez isso. O executivo faz o repasse para a defensoria, já fica previsto. Não, o repasse mensal da defensoria do DODESP está absolutamente em dia. O que teve, na verdade, ontem eu fui me informar, é uma decisão judicial em relação à situação antiga e essa decisão judicial está ainda sendo avaliada pela PGE, pela procuradoria. Mas o doutor Erisvaldo é uma pessoa muito correta, uma pessoa muito corteira, muito amiga, temos uma boa parceria. Do ponto de vista de orçamento, ele lá não tem problema, mas nós vamos ajudar a defensoria, o governador do estado, eu tenho certeza que vai ajudar a resolver. Boa notícia para eles. Resolvida aí a agonia do doutor Erisvaldo. Obrigada, secretário Antônio Neto, do Planejamento, para a conversa com a gente aqui no Notícias Amanhã. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço. Erisvaldo, vamos à última de hoje? Eu fui advogado de JK. Esse é o título do livro do ex-governador Hugo Napoleão, que será lançado daqui a pouco lá na Assembleia Legislativa, às 10h30, com expectativa de forte presença política. Hugo Napoleão promete descrever, ou ele descreve neste livro, o seu mais recente lançamento, momentos importantes da relação que ele teve, sobretudo na década, final da década de 1950 e início da década de 1960, até os anos de chumbo, da ditadura militar, que JK foi bastante atingido. Ele dá, nesse livro, passagens importantes da relação dele como advogado e do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Está certo, Elivaldo. Obrigada. Ótimo dia. Até amanhã. Até amanhã.